Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Hangout das Segundas-feiras. Estou realmente muito, muito entusiasmado com o assunto e com o orador que temos hoje. E para mim hoje é uma honra e um prazer enorme apresentá-lo. Tem sido muito mais do que o meu companheiro de lutas. Tem sido... não sei se... aqui não sei quem é o braço direito de quem. Isso já há muito tempo que se... já não se coloca com as coisas assim. Temos realmente trilhado este caminho juntos e muito daquilo que eu sou hoje e tudo aquilo que os leis e mil nex são, todo o projeto devemos sem dúvida nenhuma à pessoa que está aqui hoje. E portanto, para mim é realmente uma honra e um prazer enorme. Antes de falar do orador, vou falar também um bocadinho sobre o tema. Nós vamos falar sobre o retargeting. É um nome assim estranho. O que é que é o retargeting? É uma técnica hoje bastante usada em termos de marketing. Estejam com muita atenção. Quem usar devidamente esta técnica poderá ter resultados bastante interessantes. Mas não só vamos falar de retargeting, como vamos falar de uma série de outras técnicas tremendamente simples e que podemos usar como uma ferramenta que nós temos nova nos Leis e Millionaires, que é um conjunto. É tipo um caminibete suíço de marketing, tudo junto. Mas isso realmente vai ser o nosso orador. Então, sem mais demoras, ajuda-me a receber hoje um dos internet marketers em língua portuguesa mais respeitados no mundo inteiro. Top 20 da Empower Network, ajuda-me a receber. E top 2 dos Leis e Millionaires, ajuda-me a receber um grande clap, clap, clap à moda da internet. Ok? Rui e Gabriel. Força Rui. Olá pessoal, olá Silvio, obrigado pela tua apresentação. Quando disseste aí uma coisa muito interessante foi, não sabes quem é o braço direito de quem. Eu lembro-me, eu lembro, agora o Silvio não está a ouvir, ele não ouve, então já estou a menos eu. Eu lembro-me quando ele me convidou a fazer um vídeo em casa dele a falar de internet marketing, eu fui, não fazia mais pequena ideia do que ele estava para alguém a fazer, nem a dizer. Então, acho que isso explica tudo quem é que é o braço direito de quem, não é? Que é óbvio que eu sou o braço direito dele e sempre fui. Agora, é uma coisa interessante que ele tem uma vocação enorme para apoiar-te. Hã? Só me entendo. Diz lá, diz lá. E já passou muito tempo se és o meu braço direito, isso já é a história. Mas a verdade é que nós, nos Leis e Milionaires, tu tens tido uma intervenção, não é única, mas é única no mundo inteiro, ninguém faz isso. Qualquer coisa que a gente precisa no grupo, assim que tu cheiras à distância que faz falta a alguém, vais logo a correr juntar os programadores, juntar toda a gente e fazer. Ainda mal as pessoas se aperceberam que faz falta e já está feito. E aqui aconteceu a mesma coisa com esta ferramenta que nós hoje vamos falar. E exatamente assim. Falávamos disso um bocadinho no último Life Extreme, no último que passou, foi no Algarve, e de repente está tudo feito. Um mês ou dois depois, temos a ferramenta das mãos muito melhor do que alguma vez algum de nós podia ter pensado. Portanto, é um espetáculo. Eu estou muito entusiasmado por falar dela, porque eu estou a usá-la há algum tempo, desde que foi lançada, foi há coisa de talvez umas duas semanas, mais ou menos. Temos a ser aprimorada e hoje está um produto completo. Então vamos falar disso hoje. Agora imagina que tens um blog e vais fazer tráfego para o teu blog, ou tens páginas de captura e vais gerar tráfego para as páginas de captura. Geras tráfego para onde tu quiseres. Seja grátis, seja pago. Agora, imagina, geras tráfego para o teu blog. Seja através do tráfego orgânico, nas pesquisas de seguidores, você está a dizer que se relaciona com o teu blog, no teu blog, tens lá banners para as pessoas poderem clicar e subscrever a tua newsletter. Tens lá links dentro dos teus artigos para as pessoas irem para a tua página de captura e subscreverem a tua página de captura. e, obviamente, tens um conteúdo que é o teu marketing que faz com que as pessoas percebam o que é que tu estás a dizer e se relacionem contigo de alguma forma. Isto é o que tem no teu blog. Agora imagina, começa a gerar tráfego para o teu blog, seja através do tráfego orgânico, nas pesquisas do Google, seja porque vais pôr os teus artigos no Facebook, ou no Twitter, ou no LinkedIn, ou no Pinterest, ou em qualquer rede social, seja porque vais pagar publicidade para atrair tráfego para um determinado artigo do teu blog. Por exemplo, não importa como é que o tráfego é feito, importa é que venha. E muitas pessoas vão ver o artigo, algumas vão se interessar pelo que lá está, vão clicar nos banners que tu tens ali, ou nos links, e vão se inscrever na tua lista. Algumas pessoas. Normalmente a percentagem é baixa. Baixa significa, pode ser, sei lá, meio por cento, um por cento, se calhar, ou dois por cento, ou três por cento. Mas em relação a percentagem de pessoas que vão visitar a tua página, seja ela um blog, seja outra página qualquer, é saber muito menos as pessoas que realmente atuam, fazem que lá está, do que aquelas que vêm e vão embora. E até agora, as pessoas que viam e iam embora, nós nunca mais podíamos saber onde é que elas andavam. Não tínhamos forma nenhuma de tomar iniciativa de entrar em contato com elas. A não ser, continuar a fazer publicidade, e esperar que essas mesmas pessoas voltassem a ver publicidade nossa e voltassem a ir para o nosso blog. Não tínhamos outra forma de fazer. Voltar a pagar o mesmo preço, pelo mesmo tráfego, para trazer as mesmas pessoas ou outras, conforme o que acontecesse. Não tínhamos qualquer controle sobre isso. Agora, imagina que existe uma forma de tu poderes atrair pessoas para a tua página, por exemplo, para o teu blog, e depois, as pessoas que não se inscrevem, que não tomam a ação no teu blog, não se inscrevem na página de captura, ou não clicam nos banners e se inscrevem na tua newsletter, por exemplo, essas pessoas que vão embora, tu tens formas de tomar a iniciativa de entrar em contato com elas. Tu não sabes quem elas são. Não sabes quem são. Mas, à medida que elas vão navegando na internet, podem encontrar a tua publicidade. E só vêem, precisamente porque viram primeiro o teu blog, ou a tua página de captura, ou tu decides que eles vieram primeiro. Botar um exemplo muito prático da importância e do interesse que isto tem. Eu não sei se estás a ver o alcance. Botar um exemplo muito rápido e muito fácil, tu percebes já. O meu blog. Eu escrevo artigos no meu blog todos os dias. O que é que eu faço? Gero tráfego para esses artigos. Escrevo um artigo, a seguir, gero tráfego. Vou pôr links para esse artigo em várias redes sociais. Vou divulgar no meu conteúdo, na internet, esse artigo. Vou pôr no Facebook. Posso até fazer publicidade paga para esse artigo. E faço com regularidade. Publicidade paga para um público vasto. E atraio pessoas para lerem esse meu artigo. Pode ser um artigo interessante, que eu acho que é um artigo que vai interessar a um leque variado de pessoas. E então posso fazer publicidade paga no Facebook, por exemplo, para ter tráfego certo para esse artigo. Vou dar um exemplo muito claro. Escrevi recentemente um artigo sobre mulheres empreendedoras. O artigo está no meu blog. Fui ao Facebook. Fiz um anúncio pago para um público de mulheres. E mulheres que têm filhos ou que estão em casa ou querem estar em casa ou têm carreiras. Então eu posso escolher, nos interesses, o público que me interessa para aquele artigo. Foi isso que eu fiz. Então fui ao Facebook. Fiz um anúncio. Coloquei dinheiro naquele anúncio e comecei a atrair pessoas para lerem aquele meu artigo. E nesse meu artigo estão vários links para uma página de captura que eu tenho dirigida a esse segmento de mercado. Então isto é simples e é normal. Agora, aqui vem a parte interessante. É que, deste público, as pessoas que vêm ao meu blog, mesmo aquelas que não se inscrevem em nenhuma página que lá está, ficam no Facebook identificadas como tendo ido ao meu blog, numa coisa chamada de público personalizado. Depois já vou explicar como é que se faz. E uma vez que essas pessoas estão identificadas nesse público, eu depois posso fazer a publicidade paga só para essas pessoas. Ou seja, só para visitantes do meu blog. Imagina que eu tenho lá 3 mil pessoas que já viram o meu blog. Então vou fazer anúncios específicos só para pessoas que já viram o meu blog. É muito mais fácil essas pessoas responderem ao meu anúncio do que outras pessoas que não me conhecem de lado nenhum. E como é um público tão pequenino, eu não consigo sequer gastar muito dinheiro. Posso fazer um anúncio como 1 euro por dia e aquelas pessoas veem a minha publicidade 4 ou 5 ou 6 vezes ao longo do dia. Parece Deus, parece que estamos em todo lado. Parece que estamos a gastar uma fortuna em publicidade. E na verdade são só essas poucos milhares de pessoas que estão a ver a nossa publicidade. Estão a vê-la porque um dia clicaram num link que as levou para o meu blog e viram o meu blog e foram embora. Mas na verdade eu sei o Facebook sabe quem são essas pessoas e vai-lhe mostrar a publicidade que eu faço dirigida a elas. Não é interessante? É muito interessante porque conseguimos reciclar tráfego. Chamamos isto retarget ou remarketing. Na realidade é mais remarketing. Conseguimos reciclar tráfego. Geramos tráfego e a seguir conseguimos reciclá-lo. É muito interessante com um custo muito baixo. Eu já vou explicar como é que isto se faz. Isto é tudo muito interessante e esta é a parte do retarget que nós estamos a falar especificamente. Mas a ferramenta que o Silvio Fortunato e a equipa dos Leis e Milionaires desenvolveu para nos ajudar no nosso marketing é bastante mais do que isto. Faz isto. Há ferramentas aí fora que fazem isto. Agora o Silvio é um bocadinho de engenho. É um bocadinho a favor. Então ele viu tudo o que havia na internet para fazer tudo aquilo que a gente precisava e pôs tudo numa ferramenta só. Então faz retarget, faz pop-ups, faz retornos de fotos, põe pixels de seguimento. É uma coisa impressionante. Então é um espetáculo. Eu já vou mostrar como é que isto tudo se faz. Melhor, vou fazer e vocês vão ver eu a fazer. Ok? É muito interessante. Vou partilhar o meu ecrã. Deixa-me passar aqui mais alguma coisa. Ok? Aqui na introdução. Não, não. Então vou começar. Vou aqui partilhar o meu ecrã para nós vermos como é que isto trabalha. Muito difícil. Então aqui no Facebook está aqui. Gestor de anúncios. Estão a ver? Aqui. Só estás numa margenzinha da ecrã, meu. Sim, mas eu... Vem calma, vem calma. Já vai explicar. Ok. Gestor de anúncios. Depois aqui tem públicos. Estão a ver? Públicos. E então aqui precisamos criar os públicos que a gente quiser. Espera aí. Vou aumentar isto aqui. Para a gente ver melhor. Ok. Correto. Então, aqui estão públicos que eu já tenho. Tenho aqui um público para o meu blog. Tenho aqui um público para uma outra página. Então vou mostrar como é que se cria um público. Ok? Tem aqui em cima uma opção que diz criar um público. Público personalizado. Estão a ver? E então vamos aqui. Eu posso criar vários tipos de público. Vamos começar por um que nós não vamos avançar agora, hoje. Mas fico a saber como é que se faz. Fiz aqui. Lista de clientes. Estão a ver? Aqui clicando em lista de clientes podemos carregar um fecheiro com e-mails ou com números de telefone. Estão a ver aqui? Por exemplo. Carregamos um fecheiro. Por exemplo. Eu fiz um público desses. Aqui. Vou aqui retroceder. Vou sair daqui. Estão a ver aqui. Diz assim. Leads eWebber. O que é que estão a ver aqui? Então o que é que eu fiz? Peguei nas minhas leads do eWebber e exportei aqueles e-mails que estão lá no eWebber. São da minha lista. E cheguei aqui e criei um público deste estilo. Público personalizado. Lista de clientes. E carreguei um fecheiro. O que é que o Facebook faz? O Facebook vai ver aqueles e-mails todos. E aqueles que tiverem o mesmo e-mail no Facebook que está naquela lista. Eles pegam nessa pessoa e colocam dentro do público personalizado. Ok? Aqui dentro. Resultado. Eu posso fazer publicidade diretamente para as minhas leads. Posso fazer um anúncio. Por exemplo. A dizer. Compra agora o meu produto. E tem um banner para a pessoa comprar. E um link direto para a página de compra. Ou de venda. Porque essas pessoas já estão na minha lista. Já não vai ser um link para uma página de captura. Também posso, se eu quiser. Isto é muito interessante. Eu escrevo um artigo no meu blog. E mando um e-mail para a minha lista. Para lerem um artigo no meu blog. E há pessoas que abrem o e-mail. E há pessoas que não abrem o e-mail. Mas se essas pessoas, se abrirem o e-mail e veem o artigo. Ótimo. Mas mesmo que não abram. Se elas chegam ao Facebook. E tiverem neste público personalizado aqui. Essas pessoas vão ver a minha publicidade. Para irem ver o meu artigo. Então veem também no Facebook. Eu gasto o que é com isso? Talvez um euro por dia. Ou dois. Ou por artigo. Se eu quiser promover este artigo no Facebook. A verdade. É que as minhas líderes. Têm contacto com o meu conteúdo. Não só através do e-mail. Mas também através do Facebook. Ok. Isto é uma coisa interessante. Que tem esta ferramenta dos públicos personalizados. Ok. Mas hoje não vamos avançar nessa direcção. De públicos personalizados baseados em e-mail. É mais públicos personalizados baseados em visitas ao site. Estão a ver aqui. Pronto. O tráfico no site. Isto é muito fácil. Eu chego aqui. E ponho aqui o tráfico no meu site. Recomendo que se ponha aqui 180 dias. Que é o máximo que o Facebook deixa por. E depois faço. Clico aqui em cima. Ponho o nome. Por exemplo. O meu blog. Foi isto exatamente o que eu fiz. Quando criei o meu público para o meu blog. E faço criar público. E eu criei o público para o meu site. Estão a ver ali. Está aqui o meu blog. Este é um público especifico. Para visitar o meu site. Aqui ao lado. Diz que não está pronto. Porque esse. Vamos ver aqui ó. Não está pronto. Neste momento. Ele nem sabe ainda. Quem são as pessoas. Ou se esse público. Se esse pixel. Está instalado. Ok. Como ele não sabe. O que eu vou dizer. Estão acabei de criar aqui. Um público. Para o meu blog. Por exemplo. O que é que vou fazer agora. Venho aqui. Ao back office. Dos lazy millionaires. Espero que a gente esteja a ver bem. Aqui o back office. E tenho aqui. Agora tenho aqui. Um banner grande. Aqui à frente. Que é fácil de identificar. Esta ferramenta. Chama-se lazy guitar. Estão a ver. Aqui. Mas numa situação normal. Nós vimos aqui. O nosso menu. E encontramos. Aqui nas ferramentas. Agora. Como veem. Está aqui. Muito destaque. Ok. Mas. Querem saber onde é que fica. Para quando cá voltarem. E se aquilo não estiver lá. Ok. Estão aqui. Muitas ferramentas. Como vocês estão a ver. Muitos relatórios. Muitos pixels. Muita forma de a gente ver. Muitas coisas interessantes. E entre as coisas todas que estão aqui. Está aqui o lazy retarget. Estão a ver aqui em baixo. Mas. Pronto. A gente clica aqui. E vamos. Vou desligar aqui esta janela. Como estão a ver. Já tenho aqui muitos links. É que eu tenho estado a brincar muito com isto. E tem sido muito divertido. Ok. Já fiz muitos. Eu. Fiquei um bocado viciado. Nesta ferramenta. E até usa para tudo mais alguma coisa. Já vão ver vários usos. Que nós podemos fazer dela. Ok. Então. Vamos começar pelo princípio. Vamos imaginar. Que eu escrevi um artigo no meu blog. Ok. Vamos começar por aí. Deixe-me vir aqui ao meu blog. Blog. Vem aqui ao meu blog. E venho aqui ver um artigo. um link digitarget. Por exemplo. Este artigo aqui das minhas empreendedoras. Que eu escrevi. Hoje. Hoje. Ok. Foi hoje. De 15. Ok. Vamos imaginar este artigo. Então eu quero divulgar este artigo na internet. Ok. Mas eu quero que as pessoas que venham ver este artigo. Depois eu vou fazer publicidade para eles. Eu quero que eles fiquem naquele público personalizado. Lá no Facebook. Estão recordados. Eu quero que eles fiquem aqui dentro deste público. Então. O que é que eu vou fazer. Venho aqui criar um link digitarget para este artigo. Aqui é o URL do artigo. Aqui em cima. Vou copiá-lo. E agora. Aqui na ferramenta. Vou criar um novo. Nós chamamos o novo encurtador. Então vou pôr aqui. Mulheres. Mulheres. Aqui o nome. No nome. É o que vai aparecer no URL. Portanto. Vamos pôr. Eu identifico assim. O que é para o blog. Eu escrevo. Blog. Depois. Mulheres. Empreendedoras. Vou pôr aqui. Porque já tenho aqui outros. Ok. O URL em encurtar. É o link direto do artigo do blog. Vamos ver. Está aqui. Não deves espaço. Não deves deixar espaço no nome. Não tem nome. Tem tracinhos. Ok. Pronto. Ok. Foi bom teres dito isso. Porque a pessoa poderia ter pensado que tinha espaço. Mas não. Tem tracinhos. São tracinhos. Ok. Não pode ter espaço. Porque o URL não pode ter espaço. Ok pessoal. Neste caso tem tracinhos. E então. Colocamos aqui o URL que é preciso importar. Não é. Aqui no pique redirect. É o que? É a fotografia que eu quero que apareça. Ok. Já vou tratar disso daqui a bocadinho. Depois. Vamos pôr aqui o nosso pixel. Vamos avançar para o pixel. Que é isto que a gente está aqui a fazer agora. Então vem aqui ao público. Este público que eu criei. E vem aqui procurar o pixel. Ver pixel. Vem aqui buscar. Está aqui. Copiar. Estão a ver aqui em baixo este código. É preciso copiá-lo. E pô-lo aqui. Aqui. E pô-lo aqui no redirect. Colar. Estão a ver? Pronto. E com isto. Com isto o que é que eu fiz? Com isto eu fiz. Está aqui o link. Estão a vê-lo aqui. Se eu clicar aqui. Vai mostrar. O meu artigo. Estão a ver aqui. Só que. Quem clicar naquele link. Neste link que está aqui em cima. Estão a vê-lo. Quem clicar. Eu ponho isto no facebook. E por exemplo. Quem clicar nele. Vai ver este artigo. No facebook. Mas ao mesmo tempo. Vai ficar. Neste. Neste público. Personalizado no facebook. A pessoa claro. Não sabe. Mas vai ficar. Assim que ela entrar no facebook. O facebook vai colocar lá aqui dentro. Ok? Então. Este. É o serviço mais básico. Desta ferramenta. Que é um encurtador de links. Estão a ver? É um encurtador. Foi o que nós fizemos. Não só encurtámos. Mas já colocámos um pixel. De retarget. Portanto. É um encurtador de links. Para fazer links mais curtos. E também. Uma ferramenta de retarget. Agora. Vamos ver. Vou aqui editar. E vamos avançar. Nas ferramentas. O que é que isto está para fazer. Ok? Nós já estamos aqui. Na nossa ferramenta. No nosso. Eu editei. Este. Este. Link que está aqui. Foi o último que eu acabei de fazer. Cliquei aqui no lapizinho e editou. Agora. Vamos pôr isto. A ser colocado no facebook. Com uma imagem que seja clicável. Ok? Vou pôr aqui então. O título. Mulheres empreendedoras. A imagem. Eu posso escolher aqui um fecheiro. Ok? Eu já fiz isto aqui. Previamente. Normalmente. O título dele até costuma preencher. Pelo título do que tiver. Depois a pessoa pode me dar ou não. Não sei porque é que ele não ficou aí preenche. Normalmente o título dele até preenche. Ok. Pois. Mas quando não preencher. Não tem problema nenhum. Pronto. Agora está aqui a imagem escolhida. Não é? Eu vou aqui gravar isto. Que é para a gente ver a imagem a seguir. Eu vou editar de novo. Estou a fazer isto mesmo passo a passo. Que é para a gente ver o que está acontecendo. Ok? Estou a ver aqui na imagem. Já está aqui aquela imagem que eu escolhi. Eu já tinha feito o upload dela. Mas podia fazer o upload por aqui. Para esta ferramenta. Eu já a tinha aqui. E agora eu posso escrever aqui a descrição. Que vai que eu quero que apareça. Depois lá no Facebook. É para ser um título. A imagem. O título de uma descrição. A descrição. Por exemplo. Eu tenho que buscar lá aqui. Ok. Vim aqui a meu blog. Copiar. A descrição. E vou para lá aqui. Por lá. Pronto. Já tenho um título de uma descrição. Ok. Vamos submeter. Então agora. Temos exatamente o mesmo link de antes. Vou aqui fazer atualizar. É exatamente igual. Aparentemente não tem nenhuma diferença. Mas a diferença é que se eu pegar isto. Neste URL. E for colocar no Facebook. Vou por exemplo colocá-lo aqui na minha página do Facebook. Colar. Querem ver o que é que vai acontecer. Aparece aqui o título que eu escolhi. A descrição que eu escolhi. Lembram-se. Eu escolhi um título de uma descrição. E agora vou publicar. E ele vai buscar aquela imagem. Estão a ver? Que eu fiz o upload dela. E esta imagem é clicável. Se eu clicar aqui em cima. Vai diretamente para o sítio do blog. Ok. Para aquele artigo. O que é que aconteceu aqui. É óbvio que a taxa de cliques. Que tem uma coisa deste estilo. Que tem aqui uma imagem que é clicável. É surpreendentemente maior. Do que nós estarmos aqui a colocar. Uma imagem. Que não é clicável. E vamos dar aqui um exemplo. Eu fiz isso antes. Um exemplo aqui na minha página. Na minha página de fãs. Vou dar aqui um exemplo. Da diferença que é. Nós fazermos com uma imagem clicável ou não. Então olha aqui em baixo. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Ok. Antes eu fiz isto e promovi este link. Ok. Mas a imagem não está clicável. Olhem aqui. Eu clico aqui. Abre a imagem. E depois a pessoa tem que clicar no link aqui ao lado. Isto é que é o tradicional. Isto é o normal. E o que esta ferramenta faz. Imaginem o poder que tem. Um visitante olha para isto. Clica na imagem. E depois tem que esperar que carregue. Depois tem que clicar no link ao lado. Ou então. Diretamente. Clica na imagem. E ela. Vai lá para a página de destino. Como nós vimos aqui. Neste exemplo que eu fiz agora. Que está aqui. Estão a ver. Neste exemplo aqui. Fica a imagem clicável. E vai trazer para a página de destino. Pronto. Esta ferramenta faz. Sabemos duas das coisas que faz. Aliás. Três. Faz de encurtador de links. Faz para nós pormos um pixel para retarget. Ou Facebook. Ou vai estar. Podemos fazer publicidade dirigida a estas pessoas. E faz esta funcionalidade incrível. Que é de redirecionar automaticamente as fotos. Diretamente para o nosso destino. Para aquilo que a gente quiser. Picture redirect. Picture redirect. Exactamente. E agora. Já vimos alguns funcionários. Vamos ver outros. Porque isto é muito gente. Agora. Deixando-me sair daqui. Deixando-me sair daqui também. Ok. Vamos lá voltar aqui ao nosso exemplo. Que é este aqui. Vou editá-lo. E vamos prosseguir. E vamos dar-lhe mais algum ênfase. Bem. Então temos o encurtador a funcionar. Temos o picture redirect a funcionar. Ok. Quando a imagem. Quando a pessoa clica. Isto funciona no Facebook. Ou no Google+. Em outros sítios também. Ok. Não é só no Facebook. Twitter. Funcionando na especificidade de Twitter. É. É das coisas mais poderosas que alguma vez vi. Ok. Isto gera tráfico. Nunca mais acaba. Porque as pessoas têm sempre tendência para clicar nas imagens. É uma tendência muito forte. E então se nós. Há aqui um bocadinho de truque. Se nós usarmos textos pequeninos. Difíceis de ler. As pessoas clicam mais ainda. Porque clicam para abrir a imagem. Para conseguir ler melhor. Não é. E então geramos. Temos muito mais cliques. Não é. Então é muito fácil usar isto. E é realmente uma ferramenta espetacular. Para nós. Temos muito mais resultado. Com o que nós fazemos. Imagina. Este anúncio que eu estou a aplicar. Que eu mostrei. Que eu estou a promover. Aqui na minha página de fãs. Eu promovia. Sem ser. Com este Fique Redirect. Ok. Promovia. Só com a pessoa que tinha que clicar lá. E depois. Clicar de novo. Ok. Estou a fazer isto. Precisamente para testar. Ok. Pus lá algum dinheiro. Estou a testar aquilo. E assim que terminar aquela fase. Assim que terminar. Amanhã já está terminada. Vou fazer exatamente o mesmo anúncio. Mas com a imagem clicável. E vou ver a diferença. Ok. É assim que a gente sabe as coisas. É testante. Não é? Então este é o motivo pelo qual. Aquilo não está clicável. Mas este agora está. Ok. Vamos ver. Então. Esta parte aqui do pop-up. Que é muito dia. Esta funcionalidade é incrível. É das coisas mais engraçadas que eu já vi. Tem um potencial que a nossa imaginação é que limita. Ok. Então vamos criar aqui um pop-up. Neste momento. Como vocês vêem. Está selecionado aqui. Nenhum. Estão a ver. Mas vamos fazer aqui um pop-up tipo 1. O pop-up tipo 1 é mesmo um pop-up. Uma coisa que aparece à frente. Ok. Neste momento. Como está a ferramenta. É só na saída. Ou seja. Uma pessoa clica neste link. Vem para esta página. E depois. Aquele pop-up só aparece. Quando a pessoa. Vai com o mouse. Com o hack. Tentar sair da página. Qual é que aparece aquele pop-up. Mas daqui a mais. Daqui a mais uns dias. Nós podemos programar como é que queremos. Se é quando for a pessoa para sair. ver os x-funos depois. Vai. Eu entendo. esse look. E quando virem. O que isto vai fazer. Vocês caem muito. É muito engraçado. É muito engraçado. Muito engraçado. Ok. Então. Vamos fazer aqui um pop-up. Um exemplo com este mesmo link. Ok. Então. Agora escolhi este tipo 1. Depois já vamos ver o tipo 2. O tipo 1. Aparece mesmo um pop-up. E no tipo 2. Aparece um bannerzinho. Ou em baixo ou em cima. Estão a ver aqui. A gente pode escolher. Ou no fundo ou no topo. Ok. Mas é um bannerzinho. Já vamos fazer um e outro. Vamos fazer o pop-up primeiro. Então. Aqui no pop-up. Podemos. O que aparece dentro do pop-up. Pode ser. De duas formas. Ou. Colocamos o url. Um endereço. E ele coloca essa página lá dentro. Do pop-up. Ou então. Podemos colocar código. Ok. Vamos começar. Vamos fazer das duas maneiras. Vamos começar agora. Com um exemplo de um url. Por exemplo. Uma página de captura que eu tenho. Barra a barra. Trabalho a partir de catra.com. Por exemplo. É um bocadinho grande. Vou aumentar aqui um bocadinho. Ok. Depois pus aqui um url. E agora vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos desligar isto, vamos clicar aqui e agora vamos ter aqui um pop-up, querem ver, está tudo igual, o pique redirect igual, a pessoa vai ao Facebook, clica lá na imagem, vem diretamente para que está aqui para ler o artigo, estão a ver, lê o artigo à vontade, está aqui o tempo que quiser, quando for para sair, reparem aqui no mouse, quando for para sair desta página, por exemplo ali para desligar ou para sair, aparece um pop-up com o, mostra lá dentro o URL, a página que eu coloquei lá, neste caso é esta, uma página de captura que eu tenho, estão a ver, posso pôr o que eu quiser aqui, a pessoa pode desligar, continuar a ver ou pode ir embora, estão a ver, então este é um exemplo de um pop-up que à saída, quando o rato está para sair, aparece aquele pop-up, estão a ver, que é para eu carregar a página outra vez, se eu tentar sair, mesmo se eu sair aqui para o lado, olhem ali, para o lado, eu faço o mesmo, estão a ver, então isto é uma forma muito interessante de nós poderíamos gerar tráfego, gerarmos contactos, por exemplo, neste caso, através de artigos ou links específicos do nosso blog, ok? Agora, vamos pegar no outro exemplo, aqui, vou editar de novo, e vamos fazer um exemplo por URL, ok? Aqui, o pop-up, desculpa, exatamente, por HTML, exatamente, por HTML, ok? Então, escolho aqui, por HTML, aparece um editor, e eu agora posso ir buscar um, posso ir buscar um, posso ir buscar um, vou aqui aos redes de Mino 10, por exemplo, nós temos muitas páginas de captura, muitos sistemas de captura de contactos, eu vou aqui buscar um formulário que já está feito, e estão lá muitos, não é? Mas vou aqui buscar um aqui, e marco em sistemas, temos montanhas de páginas de captura, montanhas de ferramentas deste tipo. Então, vim aqui buscar uma, por exemplo, ela está aqui, tem aqui uma, neste caso, estamos a falar de mulheres empreendedoras, ok, vou buscar aqui esta menzinha aqui a rir, ou esta aqui, a tia, ela está aqui, ok, vou aqui buscar este, só para dar um exemplo, ok? Então, posso vir aqui buscar um formulário, estão a ver aqui este miniforme, estão a vê-lo, então, tem aqui um código, posso vir aqui buscar um código, copiar, e venho aqui colocá-lo na parte de fonte, vezes ali fonte, porque eu não posso colocar o código aqui, tem que ser ali, porque é HTML, colar, e vou aqui mudar o tamanho, porque este formário que vocês veem é pequenino, só tem este tamanho, então vou pôr aqui um tamanho, vai de 300 pixels por 400, deve chegar, ou 450, 300 por 400 deve chegar, ok? Por isto podemos sempre mudar quando a gente quiser, ok? Pronto, então está feito, vamos aqui ver de novo o nosso URL, o URL é sempre o mesmo, e já passei com o mouse ali por cima, já está aqui a aparecer o formulário, estão a ver, ficou pequeno, tem que ser um bocadinho maior, estão a ver, porque aparece aqui, o formulário não aparece bem, então vou aumentá-lo aqui um bocadinho de tamanho, vou editar, vou sair daqui, eu pus 300 por 400, vou pôr aqui 400 por 500, pronto, está para a gente ver, ok? Atualizado, subito. Ok, então temos tudo exatamente igual, o que é que está acontecendo agora? Temos um URL, que é o que está ali no URL, eu ponho isto no Facebook, por exemplo, aparece aquela imagem, que eu decidi aqui aparecer, que é clicável, a pessoa clica lá, vem ter o meu blog, este artigo, e quando vai para ir embora do artigo, aparece este formulário, este pop-up para a pessoa preencher, não, ficou assim um bocadinho de lado, precisa de ser reformulado aqui também, ok? Agora ficou um bocadinho grande. Mas dá para vocês perceberem a ideia, a pessoa põe aqui o e-mail e vê o vídeo, e está aqui um formulário de captura, ok? Posso fazer exatamente o mesmo, por exemplo, buscando um código de um formulário do Eweber, vou ao Eweber, crio um formulário na minha lista, que lá está, ele está o código, ou de outra coisa qualquer, ou do MailChimp, do MailChimp. Um banner, por exemplo, um banner, podes ver aí um banner. Ou um banner, é tudo a mesma coisa, é exatamente igual, ok? Vamos buscar aqui outro exemplo, aqui desta mesinha, gosto muito desta cara deslocada que ela tem. E então, temos aqui muito material que a gente pode usar, por exemplo, aqui é um formulário, mas temos aqui vários banners, por exemplo, podemos pôr este aqui, ok? Então, vamos pôr este aqui. Este aqui até diz qual o tamanho dele, copiar, ok? Diz que é 350, por 250, a janela vai ter que ser um bocadinho maior, porque tem uma bordazinha, não é? Basta pôr uns 10. Vamos pôr um bocadinho a mais, aqui no pop-up. Ora, aqui, vamos ver aqui o código-fonte, vamos tirar este, e vamos pôr aquele banner que estava ali. Aqui, vamos pôr, ora, aquilo tem... 360. Chega a 10 a mais? Sim, chegue. Chega, ok. Então, vamos fazer 360.360. Subir que eu agora ia fazer aqui uma tentativa ou duas até acertar aqui o também, porque é... Ok, vamos fazer aqui, refresh esta página, e vamos aparecer aqui no meio, quando a pessoa está para sair embora do site. Leio o site, depois quando está para sair embora, já acabou de carregar, então aparece aqui o nosso banner, estão a ver? Ah, tem que ser um bocadinho maior, está a ver? É. Era mais um bocadinho, era mais uns 20 ou 30 pixels. Ok, mas já dá para perceber. E quando a pessoa clica aqui, neste caso, vai para a página de captura, ok? Faz parte do sistema, estão a ver, e está aqui a página de captura para a pessoa se inscrever. Portanto, isto é só para dar alguns exemplos, como é que nós podemos gerar tráfego o nosso blog, com retarga, com um pixel, que depois nos ajuda no Facebook, aqui no Facebook, a depois fazer publicidade específica para o público específico, ok? É muito simples, como já viram. Agora, vamos mostrar outras coisas giras, não é? Por exemplo, como é que... Outro pop-up. Desculpa? Ah, depois falta outro, falta outro pop-up, exatamente. Estava para dar muito depressa, estava muito entusiasmado. Ok, então vamos fazer o outro, e é muito interessante. Para mim, pessoalmente, é muito pressácil, este segundo formato, pop-ups. O tipo 2, uso muito, é o que uso mais, que é este aqui, do tipo 2, ok? E uso mais este do fundo, o do topo é igual, mas uso mais o do fundo, ok? É menos invasivo, e não fiz testes em relação ao que é que funciona melhor, mas a minha intuição diz-me que é capaz de ser mais interessante, porque é menos invasivo, estorba menos, ok? Imagino que o de cima terá mais tendência para as pessoas o desligarem. E o do baixo fica lá muito tempo. Então, vamos, vamos só, vamos pôr aqui, num instante, se vocês repararem, não sei se dá para vocês verem, como é que aparece. Eu vou fazer num instante, depois vamos modificá-lo, ok? Ora, isto é para ir para as mulheres empreendedoras, então assim. Vê como as mulheres empreendedoras criaram uma fonte de rendimento a partir de casa, por exemplo. Não, não é isso, é assim, convencer algum que seja mais ou menos concluído. com aquilo que a gente está a dizer, ok? Então, numa situação normal, eu faria uma página de captura que falaria neste assunto, de mulheres empreendedoras e assim, não é? Então, na realidade, eu tenho uma, mas vou falar aqui que fica melhor, ok? Então, neste caso chama-se mulheres-empreendedoras.com. Porque é assim, por exemplo, tem que ser congruente com o conteúdo que nós estamos a falar. Então, a gente, se tivermos uma página de captura que seja congruente com a mensagem e com o conteúdo que nós estamos a publicitar, funciona muito melhor, ok? Então, vamos só dar aqui este exemplo. Aqui o URL. Vamos pôr aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. E vamos fazer... Aí é só se tu quiseres explicar, velho, o nome... Já vou mostrar, já vou mostrar, ok? Porque é mais fácil depois a pessoa ver, é mais fácil de ver, estar a ver ao vivo, ok? Então, cliquei no link, o link é o mesmo. Se vocês repararem, agora aqui embaixo, aparece aqui embaixo o que eu escrevi. Vê como as mulheres-empreendedoras criaram uma fonte de rendimento a partir de casa. E um botão que diz ver o vídeo. Foi precisamente aquilo que eu escrevi aqui. Vamos ver onde é que está escrito. Vamos editar aqui de novo. Aqui, lembram-se. Estão a ver aqui. Ver como as mulheres-empreendedoras criaram uma fonte de rendimento a partir de casa. E aqui, ver o vídeo que é o que está escrito no botão, ok? Então, é o que está aqui. Se vocês repararem, este botão tem este azulinho, é muito discreto, né? Até, como este site tem outras coisas em azul, até pode passar um bocadinho despercebido. Eu gosto que o botão chama a atenção. Eu, pessoalmente, né? Então, neste caso, eu escolheria uma cor mais parecida, assim, com, mais oposta a qualquer coisa que o site tenha. Muito diferente do que está no site. O que faz? É, que é para chamar a atenção, né? Por isso, foi muito parecido com o que está no site. É muito discreto e me chama muita atenção. E, então, agora, coloquei o botão de uma cor diferente, para a gente ver mais a atenção. Então, dentro do site é impossível passar a despercebido. Para chamar muita atenção. E, se vocês repararem, a foto do site até tem uma cor parecida. Esta foto aqui tem ali uma cor semelhante e até interessante. Ok. Então, depois a pessoa está aqui. Vê este artigo. Esta mensagem aqui por baixo é congruente com o artigo. Fala das minhas empreendedoras. Aqui é onde diz ver o vídeo, ou pode ser ver os vídeos, conforme eu estiver a dar do outro lado. Quando a pessoa clica, neste caso, vai para uma página que é em tudo congruente com aquilo que está ali a acontecer, no artigo. Vão a ver? Agora imaginem que vou-vos mostrar a sequência. Imaginem que nós estamos aqui no Facebook e eu publiquei este artigo, esta imagem no Facebook. Fiz uma campanha, paga, no Facebook, dirigida a mulheres. As pessoas veem este post, veem este título e veem esta descrição e quando clicam aqui, que eu vou fazer agora, vão para a página que tem o artigo. Não é uma página de captura, é uma página que tem um artigo. E no artigo fala várias vezes, neste caso, das mulheres, né? Fala das histórias e tem vários links para a pessoa aqui, para a pessoa se subscrever, para a pessoa para a minha página de captura. Vários links, mas mesmo assim, além destes, também tem este aqui em baixo. Então imagina qual é a probabilidade de uma pessoa que vê este anúncio no Facebook, está dentro do target que eu escolhi, qual é a probabilidade que esta pessoa tenha de clicar, de ler este artigo, que tem tudo a ver com o anúncio de onde a pessoa clicou, até tem a mesma foto aí tudo, e depois ver aqui links que vão para uma página de captura, que mostra exatamente o mesmo que a pessoa tem estado a ver desde o início, desde o anúncio. Então é tudo muito congruente, é muito fácil fazer a probabilidade assim. O que é que acontece a seguir? Muitas pessoas vêm aqui e veem este anúncio. Milhares de pessoas vão ver, algumas vão clicar, e milhares de pessoas vão ver. Vamos dizer o resultado que eu tive exatamente com este anúncio que eu estou agora a falar. Não foi com este, porque este fio agora, mas com exatamente a igual. Pessoas que vieram ler o artigo, fiz um teste de 24 horas, e 16% delas subscreveram. Não é uma taxa elevadíssima, mas é um público muito, como é que eu ia dizer, qualificado. Está muito dentro desse contexto. Então foi essa a pequena experiência que eu fiz. Não foi para uma página de captura, foi para este artigo. O que é que acontece, as outras pessoas todas, que não se inscreveram, 84% das pessoas que não se inscreveram, ficaram dentro deste público que está aqui, o blog do Rui Gabriel, porque é que ele foi gerado no blog, e este público que eu já tinha aqui. O que é que acontece, eu agora posso fazer e faço, com muita regularidade, publicidade em que vou promover novos artigos do meu blog, já não sei onde é que ele está, está aqui, mas pode sair, diversos artigos do meu blog, eu posso promover só para aquele público de pessoas que já leram o meu blog, só para dar um exemplo do poder que tem esta ferramenta quando nós a usamos de forma consistente e congruente, de uma ponta até a outra. O outro formato de pop-up, eu vou fazer o tamanho, apesar de eu preferir este de baixo, é o de cima. Vamos pôr por cima e vamos ver o efeito. Estão a ver, é exatamente a mesma coisa, só que o pop-up, ao invés de aparecer em baixo, é para cima, estão a ver. Está um bocado mais invasivo, fica um bocadinho mais estranho, eu pessoalmente não o preciso e tanto, mas, obviamente, funciona perfeitamente bem. Esse já tem a mais, esse já tem a mais, esse já tem a mais, por isso. É mais invasivo, é um bocadinho mais invasivo, mas isso é a opção de cada um, o ideal é testar e ver o que é que funciona melhor, isto permite-nos fazer de uma forma ou de outra e cada um testar como quiser e fazer como quiser, então é realmente espetacular. Agora, vou-vos mostrar uma coisa muito gira, que eu estava para vos mostrar um bocado, já o Silvio me lembrou que ainda faltava fazer o estado do trabalho. Vamos aqui, vou fazer um outro retarga, o Bardo estava aqui a fazer isto, mas não é isto que eu quero fazer. Vou fazer um novo... Não esqueces de explicar aquela coisa de que a tua foto e o teu nome também podem estar clicáveis. Ah, certo, exatamente. Eu estou cheio de pressa, eu estou cheio de pressa. Estou cheio de pressa. Ok, vou mostrar aqui, para terminar aquela parte que tem a ver com este banner, se vocês repararem aqui o meu nome, estão a ver, o meu nome é clicável e a minha foto também. Estão a ver? E se vocês repararem, isto que está aqui é tudo configurável. Eu posso chegar aqui e onde diz aqui o pop-up, estão a ver aqui, a imagem do utilizador é clicável sim ou não. Neste caso tem sim e vai para aqui. Eu posso pôr sim e pôr aqui, por exemplo, o meu perfil do Facebook. Quem quiser clica, vai ver o meu perfil do Facebook. Ou vai ver uma página que eu tenho no meu blog a dizer acerca de mim. O que eu quiser. Também posso pôr não. Ok? E então a minha imagem não é clicável. Neste caso, isto deixa de ser clicável. A mesma coisa no nome. O nome pode ser clicável e eu posso pôr aqui o URL que eu quiser, então pode não ser clicável e então não vai para lá de nenhum. Eu pessoalmente, eu desluzo uma, ou não é clicável, estou a dizer como é que eu prefiro, não é? Ou não põe clicável para a pessoa ter só um sítio onde clicar e é no botão, ou sendo clicável vai dar ao mesmo sítio que eu ia dar no botão. Ok? Quem vier aqui ou aqui vai dar ao mesmo sítio. Ok? E então de uma forma ou de outra. Fica flexível, cada um escolhe e faz o que quiser. Faz como quiser. E cada um faz como se sentir melhor e o ideal é que cada um teste e veja o que é que funciona melhor para si. A ferramenta é poderosíssima como vocês estão a ver, dá para fazer tudo e mandar alguma coisa. E então as preferências de cada um são só preferências de cada um. Ok? Estou a dizer algumas das minhas, não quer dizer que funcione bem da mesma forma com outras pessoas. Ok? É só a minha forma de fazer. Agora, eu vou-vos mostrar aqui uma coisa muito gira que eu já fiz várias vezes. E é muito engraçado. Vamos imaginar que estou aqui no Facebook a navegar. Vou aqui navegar um bocadinho no Facebook e vou encontrar aqui alguma coisa muito gira que alguém põe aqui para... Por falar nisso, os betos do Life Extreme estão à venda. Pessoal, já comprei os meus. Já comprei dois. Um primeiro para a minha esposa e portanto podem começar a comprar. Vamos ver aqui. Esse é um aparte que está aqui a aparecer no Facebook. Então, há pessoas que partilham coisas interessantes aqui no Facebook. Há aqui muitas coisas giras. E muitos sites engraçados. E está aqui, como vocês estão a ver, elas miram nesta aqui por todo lado. A encher o Facebook com fotos e com imagens e tudo assim. Então, eu vou aqui fazer outra coisa. Vou procurar aqui, por exemplo, no site... O Correio da Manhã é um bom exemplo. Só para darmos o exemplo. O Correio da Manhã é um bom exemplo de uma coisa que a gente pode querer usar para gerar contactos. Temos aqui uma quantidade de informação. Vamos usar o site do Correio da Manhã. Mesmo o site deles, neste caso, pode ser o de qualquer, para gerar contactos para nós. Mas pode ser outra coisa qualquer. Então, vamos aqui a tecnologia, por exemplo, procurar aqui uma notícia que seja interessante. Não, por exemplo, esta aqui é a giro. Olha, o Correio da Manhã é um projeto de acreditação do Brás. Ok. Vamos usar esta aqui. Então, vamos gerar contactos com este artigo. E chegamos aqui, vamos editar aqui o Correio da Manhã. Editar este artigo aqui. E vamos aqui por... Gerar contactos com conteúdos feitos pelos outros. Pode ser qualquer site que estão a ver. Pulseira, pulseira, projeta ecrã tátil no braço. Ok. Só fazemos aqui um exemplo rápido. Aqui o picture redirect. Vamos aqui buscar este aqui. Colar, copiar o URL. Vamos colocar aqui no meio do outro. Colar. Aqui no pop-up. Aqui já não vamos falar do trabalho em casa. Vamos falar, aprendes a usar o computador e o smartphone para ganhar dinheiro online em 2015, por exemplo. Clica para ver o vídeo e submite. Ok. Só para a gente ter aqui um exemplo. Ok. Então vamos lá ver o nosso... Aqui o nosso... O nosso link. Estão a ver ali? Então aparece. A foto do Correio da Manhã. O artigo todo completo do Correio da Manhã. E aqui embaixo estão a ver o conteúdo que eu escrevi. Tem a ver um bocado com aquilo que nós estamos aqui a falar. Tem a ver com tecnologia. Vamos pôr uma coisa aqui que fala tecnologia, né? E aqui onde diz ver o vídeo vai para a minha página de captura. Ok. Como vocês veem, neste caso, este botão é vermelho. E não sobressai nada neste site. Porque é tudo vermelho. Então, recomendo seriamente... Mas como vocês veem, não sobressai coisa nenhuma. Recomendo seriamente que a gente ponha um botão na outra cor qualquer. Ok. Eu sei que pode não ficar muito bonito, mas funciona muito melhor. Ora, onde é que ele está? É aqui no pop-up. Ok. Está aqui. O botão está vermelho. Vamos pô-lo assim de uma cor invulgada. Este azul. O Carlos está a perguntar se no pop-up dá para mudar a imagem. Portanto, ele vai buscar a imagem que tu tiveres no gravatar. Ok. Automaticamente. Por isso, se tu quiseres associar uma imagem diferente no gravatar... Esta imagem... Ele vai buscar outra imagem. Portanto, aquela fotografiazinha tua. Certo, certo. Foi boa pergunta ao Carlos. Foi boa pergunta. Ótimo. E então, agora já deu para ver aqui, se vocês repararem, chama muito mais a atenção o facto do que o botão azul do que quando ele estava vermelho, que estão a ver. Porque não tem nada a ver com as cores que estão no site. É uma cor que contrasta bastante. Então, se vocês repararem, eu vou pegar este link, copiar, e vou pô-lo aqui no Facebook. Venho aqui ao meu... Esquisa dos Públicos de Sociedade, já dá preciso. Venho aqui ao meu... Ao meu mural e vou colar aqui o link. Ele está aqui a pensar um bocadinho. Ok, publicar. Estão a ver, ele pôs aqui a pulseira. Deixe-me só aqui fazer um refresh aqui a isto. Só um segundinho. Vai estar aqui a camada de carregar. Ok. Desculpa lá. Demora mais um bocadinho. Ok, estão a ver. Então, ele pôs aqui a foto que eu escolhi, lá do que tem da manhã. Se eu puser aqui... Agora, uma coisa que eu fiz bem. Bem. Aqui no YouTube, não puse uma correia da manhã. É da manhã. As pessoas não sabem... Não sabem. Está a fazer é. Está a fazer muito é. Está a fazer muito é. Vou desvalhar. Ok. E então, o que eu tenho que fazer aqui, tenho que editar isto. Para vocês repararem aqui. Eu não escrevi aqui correia da manhã, é lá de nenhum. E, portanto, a credibilidade, a maior credibilidade que eu posso ter aqui é de ser uma correia da manhã. Para gerar para as pessoas clicarem muito, não é? E eu não puse isso. Então, hoje, tenho que escrever aqui. Tenho que pôr aqui no título. O reio da manhã. Ok. Submeter. Isto é importante. Que é para ele aparecer aqui no Facebook, como deve ser. É para aparecer aqui com o reio da manhã. Ok. Deixa-me aqui iluminar isto. A ver se ele guardou ou não guardou esta. Estão a ver? Ele deixou estar aí como estava antes, porque o próprio Facebook guardou. Ok. Guardou como estava. Mas eu vou fazer outro. Não tenho problema nenhum. É só mudar-lhe o nome e já fica ok. O Facebook guardou os dados anteriores. Então, vamos fazer outro aqui. Vai se chamar a correia da manhã 1. Ok. Este link. Ok. E agora já temos um link novo. Este site. Correia da manhã 1. É este aqui. Copiar. Vou aqui no nosso Facebook. Olá. Ok. Então, veja, aparece-lhe a correia da manhã. Publicar. Isto é muito interessante, porque é claro que isto agora, como tenho lido aqui, a correia da manhã, e se eu pusesse aqui uma imagem que tivesse a correia da manhã, por exemplo, tirar uma imagem de Alguros aqui por um lado qualquer que diga a correia da manhã, que inclusive não pode ser, mas de um lado qualquer, então ainda ia gerar mais tráfego. As pessoas ainda iam clicar mais. Onde é que eu estou? Estou aqui. Ok. Vão a ver aqui. E então, isto é uma forma muito interessante. Pronto. Então a pessoa chega aqui no Facebook, vê isto. Correia da manhã 1. 0. Não sei quantos. A pessoa clica aqui na imagem e vai a ler a notícia do Correia da Manhã, que eu iria partilhar de qualquer maneira, como nós partilhamos todos os dias tantas coisas no Facebook, que estão noutros sites, só que eu tenho aqui por baixo o link com o meu banner. Ok. Posso fazer exatamente o mesmo com o pop-up, como estou aqui há bocado. Quando a pessoa vai para sair, aparece o meu banner aqui à frente, no próprio site, em tudo igual ao Correia da Manhã e eu do Correia da Manhã. Imagina que a pessoa lê este artigo, comece a ler isto e acha coisas interessantes no site e comece a navegar no site. Ok. Vem aqui para os explosivos. Não tem problema nenhum, navega à vontade e o meu banner nunca mais sai daqui e a pessoa está a navegar no verdadeiro site do Correia da Manhã. Estão a ver como o outro bem está à vontade. Em alguma altura é possível que clique aqui neste link. Então é uma forma muito interessante de nós podermos aproveitar os conteúdos e os sites dos outros para gerarmos tráfego para nós. Ok. É muito divertido. Por exemplo, nós podemos procurar na internet blogs de pessoas que escrevem muito bem e têm conteúdo espetacular e nós partilhamos esse conteúdo no Facebook desta forma, estamos a gerar tráfego a essa pessoa. Ok. É fantástico para ela porque estamos a pôr links e estamos a levar pessoas para lá. Mas ao mesmo tempo também estamos a aproveitar aquele conteúdo para podermos gerar tráfego para nós. Ok. É uma boa forma de nós de haver uma simbiose entre pessoas diferentes na internet e entre conteúdos diferentes. Ok. Vou aqui para a partilha, a ver se a gente agora se está a ver. Deixa eu ver onde é que estou aqui. Ok. Ok. Já estou bem. Pronto. Então, esta espécie de visita guiada deu-me para dar uma ideia de como é que esta ferramenta funciona. Do potencial que esta ferramenta tem. Isto é só um bocadinho. Depois vocês podem achar, dá para fazer cruzamentos de várias coisas, não é? É muito engraçado. Por exemplo, na minha página de compra, uma página de compra, a pessoa vai-me lá para comprar alguma coisa, em vez de pôr o link normal para a página de compra, puse um link destes e tem um bandeirozinho por baixo que diz, se precisares de ajuda, clica aqui, naquele botãozinho, clica aqui. E vai para uma página de ajuda, que ajuda a pessoa a preencher aquele formulário. Por exemplo. Estão a ver? Então não é só para retarget, não é só para gerar contatos. É uma boa forma que nós podemos usar para melhorar a nossa interação com as pessoas, principalmente ajudar a que as pessoas se envolvam mais com o que nós fazemos. que cliquem mais, que visitem mais coisas. Nós podemos usar estas ferramentas para fazer tráfego cruzado entre sites diferentes e aproveitar muitas coisas. Bons artigos que existem na internet, que não foram inscritos por nós, podemos usá-los para fazer um link destes para o nosso banner e podemos gerar tráfego e gerar contatos. Não se esqueçam. Isto é muito interessante quando nós estamos a prestar um bom serviço para a comunidade. Se nós começarmos, sei lá, a divulgar sites daqueles vídeos virais que não têm sentido nenhum, por exemplo, para uma pessoa tentar promover um negócio. Então, tem sites de pessoas que estão a cair não sei de onde e coisas assim que podem ser engraçadas. E é muito viral. Isto é interessante porque gera muito tráfego. Mas uma coisa é gerar tráfego, outra coisa é gerar contatos. E outra coisa ainda é gerar contatos qualificados. Não quer dizer que seja mau fazer isso. Não é. Mas o número de pessoas que tens de pôr a ver um vídeo de um gatinho e depois tens lá o link para ganhar dinheiro a partir de casa, por exemplo, tens de ter um batalhão enorme de gente a ver aquele vídeo ou a ver aquele artigo para se interessar por aquilo, não terem a ver uma coisa com a outra. Por outro lado, é muito interessante quando a nossa mensagem é toda congruente. Por exemplo, neste exemplo que eu dei aqui tem alguma congruência, apesar de não termos evoluído muito, avançado muito nessa direção. Mas aquele artigo, por exemplo, do Correio da Manhã, o banner que eu coloquei lá tem a ver com tecnologia e portanto mais ou menos não é assim tão estranho para as pessoas que vão visitar aquele site. Mas podemos fazer um aponto ainda mais interessante. Este formato marketing chama-se Bridge Marketing. Quando nós temos uma coisa que não é exatamente aquilo que nós estamos a promover e fazemos uma conexão com aquilo que nós realmente estamos a promover. Então, é interessante quando nós temos uma página de captura com emails de seguimento, follow-up, perfeitamente congruentes com um nicho de mercado e depois encontramos páginas na internet que têm a ver com esse nicho de mercado, encontramos essas páginas, divulgamos esses conteúdos, pomos o nosso banner e até podemos fazer anúncios e posts no Facebook com esse tipo de conteúdos para esses públicos e então a mensagem é toda congruente. Montemínio, sem ver o que eu estou a fazer com a sul, tinhas com gols, e outros vícios lhe dá de r$ 1.1.1,2 a2,3.1 e a gente tem nascer as mãos, porque não é o que vocês Бem, lhe dá de r$ 2.1.2,3.2.1,3.2.3.2,1.2.2 – E o que vocês já sabem a ver? No momento, é o que vocês estão a fazer com essa história? É o que vocês já sabem? É eu entendo! É o que vocês já sabem, bem? É o que vocês já sabem, bem? É, o que vocês não conseguem fazer com certeza mais parede que não é mesmo. uma coisa e depois tentamos impingir-lhe outra, a pessoa vai embora, a pessoa não fica contente. Todos nós somos assim. Então, é uma ferramenta de marketing, mas, como tudo, é uma ferramenta. É como um sarroque, ou um martelo, ou um burroquim, ou uma rebarbadora. É uma ferramenta, é uma ferramenta espetacular. O uso que nós fazemos dela é que determina se nós teremos um bom resultado, ou não. E, para isso, saber marketing. A melhor escola de marketing que eu conheço é a Power Network e os Leis e Minha Nerds. Não conheço outra melhor, porque, se existisse outra melhor, eu estaria lá. Como não há nenhuma melhor, então eu recomendo a todas as pessoas que estão aqui e que não façam parte da equipa, não sei se tu és uma dessas pessoas, aproveitem, não só podes aproveitar estas ferramentas, uma vez que estejas cá, esta ferramenta, por exemplo, assim como todas as outras que tu viste no emprego, é uma coisa que está disponível para o Leis e Minha Nerds, que é o Processing Clicing for Out, tudo isso está disponível para os Leis e Minha Nerds, não é para as pessoas de fora. Ninguém pode comprar aquilo. É uma coisa que foi desenvolvida pelo Cilo e pela equipa, para as pessoas daqui. Então, a tua porta de acesso, para poderes usufruir de tudo isto, é comprar o blog de 25 dólares, que está no botão aí por baixo, para poderes registar e poderes ter um blog, um blog igual ao meu, igual ao do Cilo, igual a todos nós. Não é igual, porque podes personalizá-lo, mas é na mesma plataforma e podes usá-lo da mesma forma como tu, como bem entenderes, e lhes dá-te acesso também a poderes ter uma imensidade enorme de ferramentas. Umas são grátis, outras são pagas, imagina que com estes 25 dólares estás a comprar, não só um blog incrível, mas uma entrada para um centro comercial gigantesco, que tem montanhas de ofertas e tem montanhas de coisas que tu podes comprar ou não, conforme tu quiseres. Mas o importante é que, além de ser um centro comercial gigantesco, bastante grande, com muitas coisas, tu podes comprar e tu podes usufruir grátis, tem um sistema de treino, que é a parte mais interessante. Então, tem um sistema de treino que tu podes e devemos usufruir, porque senão acho que não estarias aqui. Se estás aqui é porque queres internet de marca, ou porque tens alguma ligação com isso, ou com algum negócio próprio e queres promover-lo na internet, ou senão não estarias aqui. Então, se estás aqui é por isso. Quero te dar as boas-vindas, quero-te recomendar que cliques no botão agora para comprares o blog de 25 dólares, imagina que 25 dólares são 18 euros, acho que eu tenho 17 ou 18. Isso dá-te acesso a este mundo inteiro de possibilidades que tu não fazes nem ideia ainda do tamanho que ele tem. tem-se uma desguiazinha que nós mostramos agora, mas é realmente incrível, a equipa é fabulosa, como tu já viste, o Silvio não dorme, é assim que a gente começa a pensar que faz falta alguma coisa. Ele já a faz, já está perfeita, e tem sido sempre assim desde que nós começámos. Por isso é que quando ele disse no início que não sabe quem é o braço direito, quem é o braço esquerdo, ele é o braço direito de todos nós. É ele que faz as coisas acontecerem, ele toma conta, ele toma literalmente conta do grupo inteiro, sempre com atenção a ver o que faz falta, sem então perguntar, mas faz falta isto, faz falta aquilo, vê lá o que é preciso, constantemente a perguntar. Mesmo com um espírito e com um sentido de serviço, como eu digo, nunca vi, nunca vi ninguém. E muito menos, não lida com as características que ele tem, que é uma das pessoas no mundo que ganha mais dinheiro pela internet marketing, poderia ser uma área mais esperta, e sabe tudo, e ao contrário, é uma pessoa que está sendo disposta a servir, e está sempre à procura de novas formas de lhes poder ajudar e lhes poder servir. Por isso...